O diário foi às ruas para saber, você, se tivesse o poder de decidir o futuro da sua cidade, se você tivesse o poder de decisão, o que você faria? Manteria a quarentena da forma como está atualmente ou você voltaria ao normal, voltaria atrás, abriria o comércio? Qual seria a sua decisão? A minha opinião seria para abrir, porque a situação financeiramente está complicada, né irmão? Comércio fechado vai render o que para a gente que trabalha na rua? A gente que batalha na rua, a gente que trabalha por isso, pagar aluguel, sem manter que jeito, não tem condições. Eu sei que é complicado, só tem todos os cuidados que a gente precisa ter. Por um lado, simplesmente, era bom manter um pouco a quarentena, por outro lado, é ruim que fecha o comércio, o pessoal fica parado, muito desempregado e a gente tem que movimentar o comércio, nosso salário, né? Nós temos que estar um troço em dia, nós temos que trabalhar. O problema é ruim de ficar em casa, só caro e tossindo, tossindo, tossindo. Os postos já não querem atender, vai ficar fazendo o que em casa? Continuaria, porque é uma questão de saúde, não tem a questão financeira, mas a questão financeira, como todo o bem material também a gente recupera, então agora é o momento de se cuidar, de se prevenir também. Tem que isolar as pessoas que estão em risco, no caso, os mais velhos e quem já tem doenças preexistentes e o resto o público deve retornar ao serviço. Afinal, os problemas econômicos e a recessão econômica que vai gerar com essa quarentena, com todo mundo dentro de casa, vai trazer muitos mais problemas do que somente o vírus traria. Não existe dinheiro do céu, o Estado não produz, quem produz é o indivíduo, então a gente precisa entender que o governo não vai nos dar nada, porque nós que damos ao governo e não ao contrário. O povo precisa voltar a trabalhar, o povo quer voltar a trabalhar e essa é a vontade da população. Eu manteria no momento, eu tenho uma firma e estou com ela fechada, porém estou trabalhando sozinho. O principal motivo é todo mundo se preservar, né? A gente está mais em casa porque tem que preservar os outros que estão na rua, então não tentar juntar muitas pessoas. Como é uma questão de saúde pública, eu ia decidir manter a quarentena. Primeiro lugar a vida, depois o emprego, né? O atendimento. Nesse momento é importante a gente manter, né? Porque a gente não sabe ainda a questão de como vai ser o pico que está marcado para os próximos dias. Eu acho que a gente fez toda uma prevenção e agora nesse momento a gente voltar atrás e abrir todo o comércio, tudo é todo um trabalho perdido. Obrigado. 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 Obrigado.